União 5 estrelas, o canal mais azul e mais humilde de Minas Gerais está aí, Paulo Pessoolano, sensato como sempre, para mim, deu a leitura exata do jogo, né, e não foi falta o gol do Atlético para mim, foi ali um erro da arbitragem, ele excitou aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, obrigado.